E o menor suspeito de ter matado a namorada Vitória de 16 anos em Rio das Ostras se entregou na delegacia de Alcântara em São Gonçalo, ele confessou a autoria do assassinato, veja só. De acordo com a delegada titular de Rio das Ostras, Juliana Hatz, o adolescente compareceu na tarde de ontem à delegacia de Alcântara em São Gonçalo, juntamente com familiares e advogados. Em depoimento, o rapaz confirmou que encontrou com a namorada Vitória de Souza Barbosa, de 16 anos, no último dia 19, terça-feira, na Praia da Joana, em Rio das Ostras. Disse ainda que uma discussão entre os dois teria motivado o crime. Ele relatou que tinha ciência da gravidez e que teria aceito a criança, isso ele teria sabido já há umas duas semanas. Nesse dia, eles tinham combinado de se encontrar e irem para a Praia da Joana para namorar. Ela teria alegado que ela, no final do ano, iria viajar para a Europa, junto com o pai, iria morar lá, e que ele nunca veria a criança. E ela iria contar com um pedido de pensão contra ele e ainda iria contar aos pais dela e aos pais dele que ele era usuário de drogas. Diante disso, ele alega que então perdeu a cabeça diante dessa argumentação dela. Então, deu uma gravata, um golpe de mata-leão na Vitória. Ainda em depoimento, o jovem alegou que não tinha intenção de matar Vitória e que não teve ajuda de ninguém para cometer o assassinato, nem do pai, que era suspeito de envolvimento. Disse ainda que mentiu no primeiro depoimento e que só contou a verdade para os familiares depois, quando chegou em casa. Até o momento, que a gente apurou até agora, nenhuma participação. A Polícia Civil já havia expedido o mandado de busca e apreensão contra o jovem, que está internado em uma instituição para recuperação de menores infratores, esperando decisão da Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho